Olá, eu sou Elayne Olives e este é um áudio de reprogramação da mente inconsciente, para você fazer enquanto estiver dormindo. Quando você está no ciclo da onda cerebral delta, que é o estado de sonolência, a mente consciente está isolada. Então, neste momento, todas as autossugestões, todas as afirmações, todas as mensagens, elas entram nos níveis mais profundos da mente subconsciente e da mente inconsciente. Então, este áudio é um áudio de reprogramação, de programação para cocriação, reprogramando de uma forma avançada conexões neurais, sinapses neurais na mente inconsciente, uma interface entre cérebro, mente e o corpo em onda delta, em ciclo de onda cerebral frequência delta. Então, faça sempre antes de dormir. Vamos começar. Feche os olhos, relaxa-se e coloca em uma situação confortável. E nós vamos iniciar a técnica. E quero com que neste momento, você imagine uma grande escada, uma escadaria gigantesca. E comece a contar os degraus de olhos abertos, de olhos abertos dentro da visualização da tua mente. É como se a gente estivesse enganando o cérebro. É como se, neste momento, você está de olhos fechados, mas existe um eu de você, dentro de você, na mente oculta, de olhos abertos. Então, finja que você está de olhos abertos dentro do teu eu, que está de olhos fechados nesse momento. Então, comece a descer essas escadas de olhos abertos. Os olhos da alma estão abertos, mas os olhos físicos estão fechados. A ideia é causar uma confusão entre cérebro direito, cérebro esquerdo e, realmente, essa confusão mental, porque estamos acessando níveis profundos da mente. Então, comece a descer. 99, 98, 97, 96, 95, 94. Continue descendo. Se detenha a compreender e imaginar como essa escada, que cor que ela tem, como são os degraus de cimento, de madeira, de terra, de vidro, de mármore. Veja em detalhes. Toca nela. Toca nos corrimões. São corrimões de madeira, de metal. É a própria natureza, como se fosse uma escadaria no meio de uma floresta. E continue descendo, contando os degraus. Agora, eu quero com que você abra os olhos. Os olhos da alma e os olhos físicos. Abre os olhos. E fixe os teus olhos em algum ponto que você enxergar. Talvez se você esteja deitado, seja a lâmpada do quarto, talvez seja um quadro, um ponto que você encontrar na parede, um ponto preto. Escolha um ponto ao teu redor e fixe. Fixa o teu olhar de olhos abertos, olhando para este local. Continue olhando. E quanto mais você olha, mais relaxado você fica. Quanto mais você continua olhando, mantendo o teu estado consciente, concentrado nesta realidade, no momento presente, exatamente nesse ponto, enquanto você me ouve, você relaxa cada vez mais. Continua relaxando, relaxando, se mantendo em paz, relaxado, tranquilo, tranquilo. Cada vez mais relaxado. E você continua olhando para esse ponto. A parte mais incrível é a tua consciência focada nesse ponto. Você é em estado de presença de agora. E você vai sentindo as tuas pálpebras cansadas. Vai sentindo as pálpebras cansadas através desse relaxamento intenso, gostoso, tranquilo, livre. Esse relaxamento que você tanto merecia e tanto estava precisando. O teu corpo inteiro começa a amolecer. Nesse estado profundo de leveza, de moleza. Se sentindo cada vez mais relaxado. Relaxado. E as tuas pálpebras vão cansando. Elas vão se fechando. Não porque elas querem fechar, mas pela leveza que você sente no teu corpo. Você continua de olhos abertos, olhando para esse ponto, mas cada vez mais relaxado. E você tenta manter os olhos abertos, mas você se sente tão confortável, tão relaxado, tão gostoso. Essa sensação de relaxamento. Essa sensação de paz. Essa sensação de tranquilidade que está tomando conta de todo o teu corpo. Que você vai sentindo as pálpebras pesadas, as pálpebras se fechando, as pálpebras pesadas. Cada vez mais pesadas, pesadas de tão relaxado que você está se sentindo. E cada vez mais você sente as pálpebras pesando, se fechando, se fechando. E o teu corpo mais relaxado vai amolecendo todo o teu corpo. E você continua descendo essas escadas, mas você está tão cansado que você sentou na escada. Você sentou e ao mesmo tempo as tuas pálpebras estão fechando. E você deitando, você deitando em estado de sonolência, em estado de relaxamento profundo, relaxamento profundo. E você fecha os olhos. As pálpebras agora estão coladas. Elas estão coladas, elas estão fechadas. Elas estão em relaxamento profundo, em relaxamento profundo. E as pálpebras agora estão coladas. E por mais que você queira abrir, você não consegue mais abrir. Porque elas estão coladas, coladas, coladas em relaxamento profundo de consciência. No relaxamento. Um total relaxamento. O teu corpo todo descansado. O teu corpo todo mole. O teu corpo todo sonolento. De tanta, de tanta paz, de tanta paz, de tanta verdade, de tanta energia. Energia que você sente dentro de você. E nesse momento você percebe que você é o criador, o co-criador de tudo que é. Eu estou pronto para a mudança. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu atraio pessoas incríveis. Eu dou e recebo o amor com facilidade e alegria. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta para todas as oportunidades que precisam chegar até mim. Eu sou a poderosa chama da prosperidade, da co-criação, da felicidade. Eu sou a grande presença divina de Deus. Eu sou aqui e eu sou ali. Pois em toda parte não há nada além da unificação com o Deus interior. Eu sou a presença divina consciência de luz. Eu sou o poder conquistador. Eu sou a poderosa energia. Eu sou o eu sou. Eu sou a poderosa energia. Renovando cada célula da minha mente e do meu corpo. Eu sou a poderosa presença dessa energia. Percorrendo as minhas células, meu DNA, minha mente, trazendo alegria, abundância, riqueza e felicidade para minha vida. Eu sou um ser radiante e cheio de amor. Eu estou aberto para receber toda a riqueza do universo. Eu amo a vida. Eu respiro o amor. Eu me comparo apenas para o meu aperfeiçoamento. Eu estou competindo apenas comigo. Eu confio em mim. Eu crio a minha realidade. Eu cocrio os meus sonhos. Eu dou e recebo amor com facilidade e com alegria. Porque eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve. Que é invisível e afasta de mim todo pensamento discordante que procura interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível de todos os meus mestres. Eu sou a presença vitoriosa do poderoso. Eu sou a presença vitoriosa do poderoso. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A inteligência onipresente. Toda poderosa e protetora que governa a sua mente e o seu corpo. Eu sou a ascensão do corpo físico. Eu sou a saúde perfeita manifestada agora em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita inteligência. Eu sou. Eu sou a perfeita e inteligente atividade do meu corpo. Eu me amo completamente. Eu sou feliz. Eu sou feliz na minha própria pele. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu sou banhado de ouro e amor incondicional. Eu sou 520. Eu sou 520. Eu sou 520. Eu sou 520. Eu sou a visão perfeita. Enxergando através dos meus olhos. Eu sempre mereço amor. Eu atraio pessoas incríveis. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Estou pronto para todas as mudanças. Eu reconheço. Eu reconheço que eu sou co-criador da minha vida. Eu atraio pessoas incríveis. Eu sempre mereço o amor. Eu estou irradiando o amor. Eu me amo completamente. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoa. Sou grato. 7, 4, 1. Eu te amo. 7, 4, 1. Sinto muito. 7, 4, 1. Por favor, me perdoa. 7, 4, 1. Obrigada. 7, 4, 1. Eu me amo. 5, 2, 0. Eu me aceito. 5, 2, 0. Eu me perdoa. 5, 2, 0. Eu me acolho. 5, 2, 0. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Eu tenho fé que o meu eu superior é sempre o meu instantâneo, constante, generoso e supridor. Eu tenho fé que o meu eu superior sempre abre os meus caminhos, ainda que humanamente possa parecer que não existam meios para resolver essas situações. Eu, eu tenho fé que o meu eu superior guia sempre o meu eu superior, mantendo a minha saúde, felicidade e prosperidade. Eu, eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior, que é o eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim. Eu sou o amor, sabedoria e poder divino, com a sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense e que eu faça. Eu ordeno com que essa atividade infinita, que seja a minha proteção e que atua em todos os momentos, fazendo com que eu se me mova, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Na ordem divina, eu sou prosperidade. Na ordem divina, eu sou o rico. Na ordem divina, eu sou milionário. Na ordem divina, eu sou saudável. Na ordem divina, eu sou amado. Na ordem divina, eu sou perfeito. Na ordem divina, eu sou abundância. Eu sou a grande presença, eu sou e recebo a sua poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação constante, exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo que eu desejo saber. Eu me amo e aproveito a mim mesmo. O passado não tem mais nenhum poder sobre mim. A felicidade é a minha escolha. Eu sou a presença, eu sou, daquilo que eu desejo criar e o projeto amor para todos que eu conheço. Eu sou a presença, eu sou. É o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou a presença, eu sou. E recebo a sua poderosa e inesgotável fonte de amor. Eu sou, agora, um ser ascensionado que desejo ser. Eu dou e recebo amor com felicidade e alegria. O amor vem a mim com facilidade e sem nenhum esforço. Eu expresso amor a todos aqueles que eu encontro. Eu sou. Eu sou feliz na minha própria vida. As pessoas estão apenas esperando para me amar e eu os permito. Eu tenho fé na minha paz interior. Eu tenho paz na minha paz. Eu tenho fé na minha paz. Eu tenho amor na minha paz. Eu tenho fé que a minha paz interior está sempre segura com a ajuda do meu eu superior, que é o meu eu mais elevado e a parte de Deus que está em mim, com a autorização. A presença divina, a presença divina, a ordem divina que rege tudo e tudo governa. Eu sou, eu posso, porque eu sou, eu sou o poderoso canal do Criador de tudo o que é. Servindo o amor, servindo o perdão e a gratidão aqui e agora. Eu sou a presença divina, eu sou a presença divina que governa perfeitamente toda manifestação em minha vida, em meu mundo. Com a autorização da Mãe Terra, justa, generosa, eu declaro a prosperidade, a abundância e a riqueza em minha vida. Com a licença dos quatro elementos, com a autorização das quatro direções magnéticas, eu declaro. Eu sou saudável, eu sou o amor, eu sou o perdão, eu sou calmo, eu sou seguro, eu sou confiável, eu saúdo e honro todos os meus ancestrais, todos, todos, todos os meus mentores, todos os anjos que me acompanham, todos os meus familiares, todas, toda a minha família, pai, mãe, filho, todos em mim, eu sou o próspero, eu sou rico, eu sou abundante, eu, neste momento, convoco todos os seres de luz, todos os meus mentores, e eu declaro, com a autorização dos meus mestres, a partir desse momento, eu desejo, a partir desse momento, eu proclamo, a partir desse momento, eu escolho o afeto, a bondade, a compreensão, a ajuda, o conselho, a instrução, a sabedoria, a luz, muita luz, para que juntos, possamos, caminhar juntos, rumo, a felicidade, a prosperidade, a abundância, a alegria, a riqueza, agora, agora, eu crio a minha realidade, eu dou e recebo amor com facilidade e alegria, eu me amo completamente, o amor irradia de mim, em todos os momentos, eu me amo completamente, eu, eu confio em mim, eu expresso o amor livremente, eu irradio o amor a todas as pessoas, lugares e coisas, eu respiro o amor, eu estou aberto a receber amor, eu me qualifico para receber a energia da presença divina eu sou, sem me preocupar com energias negativas, eu anulo agora todo medo em minha vida, qualificando as coisas em meu mundo com perfeição, na minha amada presença, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, da minha vida, da minha prosperidade, eu sou Deus em ação, eu sou a única inteligência, Deus em ação dentro de mim, eu sou pensamentos e sentimentos meus criadores e perfeitos presentes em todas as minhas mentes e corações, meus e de todos em todos os lugares, eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares, eu sou o poder de Deus todo poderoso em ação, aqui e agora, eu sou capaz de poder agir e reconstruir a minha vida, eu sou a presença, eu sou a presença, eu sou a presença, eu sou a lei, 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 eu sou a a Suprema Atividade Inteligência, eu sou a inteligência através da minha mente e coração, eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, eu sou a presença que ordena a sabedoria divina fazendo com que meu desejo seja cumprido, eu sou a força, eu sou a coragem, eu sou o sucesso, eu sou a paz, eu sou a harmonia, eu sou a presença, eu sou na ordem divina, com firmeza, com clareza, com coragem, eu sou a perfeita ordem divina, eu crio a minha realidade, eu confio em mim, eu me comparo apenas para melhorar cada vez mais, o amor irradia de mim a todos os momentos, o passado já não me pertence mais, eu sou sempre, sempre o amor, eu mereço o amor, eu atraio pessoas, eu atraio pessoas incríveis, eu me amo e me aceito exatamente como eu sou, eu, como um ser multidimensional que sou, tenho a minha paz, tenho a visão da totalidade, eu sei que a solução está na minha paz, no agora, no amor, na sabedoria, eu criei todas as soluções, pois não há lugar dentro de mim onde o amor, onde a divindade não se manifeste, eu renuncio a todas as minhas crenças limitantes, a todos os sentimentos negativos, porque eu sou, eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que eu necessito realizar, eu sou a essência de tudo aquilo que eu desejo, eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou, na minha vida, eu amo a presença de Deus em ação, em toda parte presente, amando profundamente a minha vida, os meus familiares, os meus desejos, eu estou aqui e eu estou lá, assim como sempre tenho a presença divina, a presença de Deus em ação, a presença eu sou, aqui e lá, eu sou a presença iluminadora, pelo qual, a presença eu sou, da sabedoria, da perfeição, do poder revelador, de tudo, de tudo que eu desejo conquistar, a essência de tudo aquilo que eu desejo e necessito, se manifestando na minha vida agora, eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo, eu sou energia inesgotável, eu sou a energia que emprega em cada ação, eu sou a energia, a energia que modifica as minhas células, eu confio em mim, eu irradio amor, eu estou pronto para a mudança, eu sempre mereço o amor, eu sou o sucesso, eu sou a perfeição, eu sou saudável, eu sou amado, eu afirmo que eu sou sagrado e mereço estar aqui, para receber a minha missão, o meu propósito, a cura, a felicidade, e dirijo minha fonte criadora de tudo o que é, eu sou a energia, com o poder que gera paz e harmonia, eu sou a energia, a energia e a vibração dos meus sonhos, eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser, eu sou a substância onipresente, eu sou a força, eu sou a perfeição, eu sou a perfeição, eu sou a verdade, eu sou a porta aberta, a luz de Deus que nunca falha, eu estou pronto para a mudança, eu crio a minha realidade, eu agora me sinto amado, eu estou aberto para receber o amor, eu respiro o amor universal, eu sou o desejo de todos os meus sonhos realizados, eu sou a manifestação perfeita, eu sou o mestre interior, eu sou o eu sou, eu sou o sábio, eu sou amado, eu sou pleno, eu sou o poder e uso todo esse poder com perfeição, eu sou, invoco o poder consciente, a perfeição do criador de tudo o que é, a sabedoria, a inteligência, para que eu obtenha a paz, eu sou a presença que comanda e dirige com que todos os meus sonhos se concretizem, eu sou e declaro a limpeza de toda a minha vida agora, eu sou a presença que eleva a consciência em plena luz, eu irradio a felicidade e a alegria agora, eu sou o eu sou, eu sou felicidade, eu sou paz, eu sou amor, eu sou harmonia, eu sou perdão, eu sou luz, eu sou substância onipresente, eu sou inteligência e sabedoria, eu sou o amor, eu sou abundância, eu sou riqueza, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou confiante, eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu sou amado por todas as pessoas, eu sou desejado, eu sou reconhecido, eu sou admirado, eu sou o amor, eu sou feliz, eu sou calmo, eu sou obediente, eu sou o eu sou, na ordem divina, eu sou o amor, na ordem divina, eu sou próspero, na ordem divina, eu sou sucesso, na ordem divina, eu sou saudável, na ordem divina, eu sou o eu sou, 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 eu sou ativar números quânticos para prosperidade em luz. Eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou o eu sou, eu sou o eu sou o meu E esta é a reprogramação quântica para reprogramação da mente inconsciente em ciclo de onda cerebral delta para acelerar o processo de cocriação consciente da realidade. Então, use a técnica sempre dormindo, quantas vezes você desejar, para aperfeiçoar, para você aprender mais todos esses conteúdos, você pode buscar informações do holococriação, que é o treinamento de cocriação da realidade, que eu ensino todas essas técnicas de reprogramação, todo o processo das leis, dos princípios da criação da realidade, com mais de 30 ferramentas de reprogramação mental. Amo você com todo o meu amor!